Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara, começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques e o assunto do nosso programa de hoje é ditadura. Por que ditadura? Primeiro que o Fernando recuperou alguns filmes feitos na década de 70 por ele que estavam, acho que perdidos, ele vai explicar direitinho. Segundo que a gente está vivendo um momento aí de efervescência no país em que muitas pessoas talvez não se recordem desse período e estão indo às ruas, nas redes sociais, pedindo intervenção militar no país, que na nossa opinião não é a solução, a gente quer ajudar a conduzir o país de uma maneira melhor, não ser conduzido por ninguém, né Fernando? Mas explica melhor aí por que a gente escolheu ditadura e conta essa história desses filmes aí que foram recuperados. Então é um momento muito propício, a gente liga a televisão e vê o dia inteiro, o dia inteiro inclusive agora estão até parando programações para colocar coisas da Câmara, dos deputados, do Senado, está incrível. Uma crise política aí sem precedente, né? Uma crise política sem precedente. Mas o pior de tudo é que as redes sociais deram voz a pessoas que nunca poderiam estar discutindo política. Então, está terrível isso. Pessoas que desconhecem a história do Brasil, que desconhecem a história do ditadura, desconhecem tudo que acontece no Brasil e agora, através de falsos profetas que estamos aí vendo, não vou citar nomes, né? Candidatos, né? Que batem em continência. E a gente sabe o que aconteceu no Brasil. Até hoje eu acordei, a primeira coisa estava escrita por uma menina de vinte e poucos anos dizendo assim, tudo que aconteceu da ditadura foi inventado pela imprensa. Quer dizer, é um absurdo, né? Vamos só lembrar, a ditadura foi um golpe em 31 de março de 1964. Depuseram o então presidente que tinha sido eleito vice-presidente do Jânio. Jânio renunciou, o João Goulart assumiu, mas com tendências mais de esquerda aí, né? Desagradou a classe média e também os militares que aproveitaram essa insatisfação para depor o presidente. E aí tivemos vinte e tantos anos de ditadura, né? É, e que não era para ser. Era para ser apenas uma transição, eles iam entregar logo, a gente ia fazer uma... Prometeram, né? Prometeram, prometeram que iam fazer uma eleição, né? Acabou não acontecendo, acabaram ficando vinte e tantos anos do poder. Até 1985. Até 1985. Mas um momento legal, por isso que a gente vai chamar daqui a pouco o primeiro vídeo que a gente tem, que é muito importante dizer que o que está acontecendo hoje, o que aconteceu naquela época, pode acontecer hoje. Por quê? Esses movimentos de pessoas que não estão hoje, que não sabem dessas histórias da ditadura, que não sabem da história real do Brasil, podem conduzir novamente o que aconteceu em 64, como foi a marcha da família, que pessoas foram às ruas, que estavam já clamando, né? Já chamando a ditadura militar, né? Através disso. E logo o que aconteceu, né? A marcha da família, que acabou chancelando, né? Isso pra eles pegarem o poder. Logo na entrada, os próprios civis nossos em Rio Preto, nós vamos ter aqui uma imagem que é raríssima, uma imagem da Cometa Filmes, né? Em 1964, no aniversário de 1964 em Rio Preto, uma das comemorações, né? Teve várias comemorações, teve fanfarra no Campo da América, teve desfiles de carro, teve rali no Automóvel Clube e uma delas, uma campanha do ouro para o bem do Brasil, que foi feito ali em frente à Praça Rio Branco, né? O difícil, a Galeria Bacite, foi feito ali. Frente ao fórum ali, né? As pessoas entregando ouro para o bem do Brasil. Pessoas davam as alianças, né? Pra ajudar a financiar. Isso, a financiar alguma coisa. Isso aconteceu no Brasil inteiro e o Rio Preto também participou disso. Então nós temos aí, que é o A Cometa Filmes, fez inocentemente, mostrando. Hoje a gente vê que não é assim, né? Era tão inocente. Só lembrando que num primeiro momento a revolução, como dizem, eles que apoiaram o golpe, foi uma revolução e num primeiro momento teve apoio aí da imprensa, né? De toda a imprensa. Sem dúvida. Nós temos jornais, nós estamos na biblioteca vendo, nos jornais começaram a apoiar. Nós temos a notícia, Folha, todos eles. Depois que a coisa começou a mudar, viram que não era bem assim. Nesse primeiro vídeo que a gente vai chamar, nós temos esse grande registro aí do A Cometa Filmes, do Ouro para o Bem do Brasil. Na sequência, nós temos um clipe da Sinfonia Rio Preto, que é sobre o golpe, mostrando também os jornais da cidade, um pouquinho. E finaliza, olha só, gente, com a Marcha das Vadias na Praça do Dom José, que saiu da Praça do José Marconi, foi até a Praça do Barbosa, que é uma coisa já completamente... que hoje seria perigoso fazer. Isso aconteceu já, acho que, uns três anos, né? Se hoje acontecesse, talvez poderia até um motim de... as pessoas estão mais, assim, hoje, mais moralistas. Os ânimos estão acirrados, a gente tem visto aí até museus sendo patrulhados, instalações, obras de arte, né? Vamos conferir então, a gente volta na sequência e aí a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Rio Preto participa também no ambiente festivo e patriótico do grande movimento de âmbito nacional Ouro para o Bem do Brasil. É o clero que comparece com valiosos donativos. O operário que doa o seu salário. O operário que doa o seu salário. O operário que doa o seu salário. O que é isso? 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 O que é o то? O que é isso? esperando, a comissão vindo lá de cima. Essas imagens são raríssimas, raríssimas, raríssimas. No mesmo momento, tinha acontecido no ano anterior, a morte do Herzog. Vladimir Herzog, que era o diretor da TV Cultura, que foi lá conversar, lá no DOB, lá fazer... Se entregou, né? Ele tinha um mandato de prisão, ele se entregou. Se entregou, né? E a gente tinha, eu tinha um amigo que tinha esses depoimentos, ele trabalhou com polícia, ele faleceu já, o João Manuel Banho, até que um dos três investigadores que morreu lá, e era fanático por rádio também, um dos amigos nossos lá, arrumou uns depoimentos, tinha em fita cassete, depoimentos de ex-agência do DOPS contando sobre a morte deles. Então eu montei o filme justamente com essas imagens do Marco Cunha, com os depoimentos desse pessoal do Dói Cód, e algumas imagens do lado no final. Ficou pesado, ficou pesadíssimo, porque é um filme que conta botou Rio Preto na rota do regime militar. A pessoa, proibido essas imagens, e ficou proibido, tanto que o Marco Cunha guardou essas imagens, a gente montou o filme, mas não podia passar a lugar nenhum. Enquanto tem regime militar, você não podia passar, é terrível, né? Ele não queria passar sem ter essa junção. E aí eu juntei, a gente fez esse documentário, é muito interessante. Lembrando que a morte do Herzog foi o início aí, o pontapé do fim da ditadura, porque a repercussão foi enorme, né? É, esse filme já, é o filme que era o seguinte, esse aí eu não produzi, essas imagens foram feitas em 77, eu peguei ele agora que eu fiz, ele que eu juntei essas, essa, do Dói Cód, e a gente então... A montagem é recente, as imagens são antigas, mas é um filme totalmente em Super 8, filme totalmente, totalmente em Super 8, com depoimentos da época. Então isso é muito, assim, um pouquinho depois, né? Os depoimentos foram feitos, acho que, se não me engano, foi, como foi, falou em 77, 84 que foram os depoimentos dos agentes, né? Os agentes, quando desativou, né? Aquela coisa do Dói Cód, eles começaram a dar no bico, dentro do próprio, dentro das próprias delegacias. Era uma conversa, a gente gravando de gravador, aqueles gravador de fita cassete. Arapongas, né? Arapongas. Então gravaram, e a gente, então eu fiz essa junção, aí, bacana, ah, pô, isso é fácil fazer. Você pega imagens da ditadura e põe, vai ficar lindo. Mas e as imagens de Rio Preto inédito? Da chegada do Geisel. Então nós temos um filme que o Brasil inteiro pode ver e mostra, coloca Rio Preto, São José do Rio Preto na rota da ditadura. E passando pela primeira vez, inédito aqui na TV Câmara. Vamos conferir, então. Tchau. 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 Então, no caso exodo, de manhã, foi ouvido, para confirmar o que o Dói já tinha sobre ele. Porque quando você der chamado, já tinha um dossiê dele. Então, você vai se amar, brincar, você, na época, teve assim, o pedido, o pedido, e tal, ele vai confirmando. Então você, simplesmente tem uma confirmação aqui, se tiver alguma coleta que vai fechar, ele vai se defendendo. Você vai, dá almoça, na parte da tarde, fez algum, ficou numa sala, vazinha a sala, numa sala daquela ali, meio da cadeira, fazer a declaração de próprio punho, que era um artifício, pelo Dói, porque aí o cê tu te comprometia, porque ele fez, eita, ele está declarando, ele está ali, até fala a sua declaração, sua confissão, e assina. Então, isso aí é a enorme coisa. E depois de ser, ele fez isso, depois se arrependeu, e rasgou, e se resolveu, se forçava. Começa que o Ezog, foi suicídio, e eles tiveram que mudar para assassinato, porque senão ele não seria enterrado, lá no conjunto, no cemitério judeu. Isso aí é a luta. Isso aí começou por aí. E eles aproveitaram essa bandeira, e levantaram, e até hoje, o Ezog passa como herói, como mártir do movimento. Quando não, cuidado, foi suicídio mesmo, foi comprovado, médio, não é médio, não tem que estar, não é nada, eles não querem, eles estão, o Arrish Bata, que era o médico do IML, que fez alguma coisa, digamos assim, algum trabalho político, usando os pés, não usando o tempo. Alguns casos, que foi necessário, um apoio do IML, para você evitar o mal maior. Então, ele fez parte da trilha, o médico, ele é médico-legista, então foi chamar, os dois médicos-legistas, que fizeram a tópica, para saber, de fato, o que aconteceu. O general, que foi encarregado, para fazer inquérito, ouviu todo mundo, concluiu que foi suicídio, não tinha nada, e a esquerda, aproveitou aquilo, eles queriam cadáver, eles queriam bandeira, eles queriam um mártir, e aproveitaram, e fizeram aquela onda toda. Até hoje, o Ezog é endeusado, tem sala com o nome dele, tem prêmio, tem, não sei, a viúva, já recebeu, uma indenização, uma perfeita. Eu fui para lá, muito novo, Marcelo, talvez essa parte de patriotismo, sabe que, quando você começa, a trabalhar, vamos dizer, num setor, mais ou menos desse tipo, e você é novo ainda, você é formado, onde você começou, eu não tinha nem meios, de saber, que a esquerda, era boa, ou ruim, eu já aprendi logo, que era ruim, porque eu entrei no exército, com 19 anos, e sou revolucionário, de primeiras águas, é que sou de 64, então, praticamente, o que eu aprendi, já é, a minha cartilha, o meu livro, a minha bíblia, foi no quartel. Sim. O que eu aprendi logo, 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 Legal, gente. Filme bacana aí, imagens realmente chocantes. Queria te perguntar, por ser um filme novo, vai inscrever em algum festival? Já tem algum plano aí? Já, já, já. Porque como ele ficou dentro do tempo de curtas, eu agora, em 2018, agora, eu quero participar de tudo que é... Eu estou com esses filmes prontos em festivais de curtas em Super 8, que é muito bacana, né? E, principalmente, eu estou conversando com vários colegas, vários amigos documentaristas do Brasil, todos agora pararam o que estavam fazendo e vão fazer nessa temática. Porque nós temos que pensar que se a gente não ajudar a coisa aí, a mostrar o que foi lá atrás, vai voltar o jeito que está e vai voltar a censura e não vai poder fazer mais filme, não vai poder fazer mais nada. Bom, a gente já tem até general aí, indo da coletiva, dizendo que se a situação não melhorar, o exército pode intervir, né? Exatamente. E, então, aí vem um filme temático, esse é o maior filme que eu acho que é na minha vida, porque, em 1900, eu morava, eu fui morar um período com o meu pai, né? Meu pai se falou com a minha mãe, eu fui morar com o meu pai até. Meu pai tinha uns vizinhos que eles eram alemães, um casal de alemães. Isso em 79? Nove. 79. Em 79. Em 79. Eles, então, em 78, desculpa, em 78. Eles, então, o filme eu fiz em 78, peraí, em dezembro de 77, em dezembro de 77, é essa coisa. Eles foram para... Meu pai, primeiramente, foi cinegrafista, foi fotógrafo, filmava em Super 8, filmou, nós temos muitos filmes nossos, tudo, filmou bastante coisa. E tinha sempre, ele tinha a câmera, sempre tinha filmes. Tinha uns filminhos lá, eu comecei a gostar disso. E, então, esse casal ia para a Alemanha. E eles tinham um filho que era casado com a americana, e eles passavam o Natal na Alemanha e o Réveillon em Nova York. Logo depois do Réveillon, ia para Nova York. E, então, eu tive a ideia de escrever um filme chamado Abreu, para ver a determinação que estava, porque eu tinha aquela coisa que a gente era menino, né? Então, eu não gostava dessa coisa do estadunidense, achava que eles iam invadir o mundo e tal. E os alemães, que duas guerras, que provocaram praticamente duas guerras, e dois que chegaram à bancarrota, né? Chegaram à falência, mas não perdem aquela coisa de querer mostrar a grandeza deles, né? Então, eu escrevi um roteiro de um filme chamado Abreu. Aí, o que eu fiz? Pedi para eles, ó, vocês vão para lá? Por favor, você pode ver um rolo, esse rolinho aqui, você filma Berlim de noite, só os luzes de Berlim. Eu quero as luzes, não mostra nenhuma pessoa nada. Em Nova Iorque, a mesma coisa, os luminosos... Os letreiros luminosos. Os letreiros, e de noite, que eram as marcas, aquelas luminosas, aquela coisa. Aí, comecei a intercalar, então, por exemplo, em Berlim, o discurso de Hitler mostrando para a juventude, o que ele queria da Alemanha e tal, né? Está mais atual possível. E, lá em Nova Iorque, o discurso de Kennedy, já tentando justificar por que invadir Cuba. Então, quer dizer, o filme, para quem... é só pensar um pouquinho, né? Por que isso, né? A imagem de que eles se tornaram imperialistas, exportando para o mundo inteiro tudo, mas continuam com aquela mentalidade de reacionar, de invasão e que provocaram guerras, né? Um imperialismo, né? Um imperialismo, né? Então, é um filme. Eu acabei de fazer o filme, montamos o filme, o filme é totalmente super-héroe, totalmente super-héroe. E eu tinha como assistente a Aninha Arantes, a querida amiga nossa, fotógrafa, também cinegrafista. E a Aninha, então, teve... E o filme, outro também, Rio Pretenso, o Dr. César Fernandes, foi que patrocinou o filme. Quando chegou com o Aninha, nós mandamos para ele, né, cinematográfica, que era o laboratório, ele que pagou para revelar, foi tudo muito bacana. Então, dois Rio Pretenso, que eu não posso deixar de falar. E aí, pronto, a Aninha, vamos escrever no Festival de Brasília. Aí, pusemos no Festival de Brasília, de Super 8. Ganhamos o primeiro lugar. Nós estávamos lá. Mas, eu saí, daí saímos presos os dois. Fomos presos, eu era menino, precisou mover o mundo para tirar a gente de lá. Foi, não, eu voltei em mim, que não sabia o que ia acontecer. Nunca mais, eu falei, nem incitava mais o filme, porque eu pensei. Perguntei para o Marco, foi, ficou nosso. Destruíram, né? Nossa, RG0, destruíram. Até hoje, não achou o RG0. E eu estou andando na represa agora, recentemente, e recebo um telefonema de um amigo meu, que trabalha com esse negócio, falou, ó. Desovaram lá uns filmes, queimaram um monte, mas o seu está lá. E ele veio para minhas mãos e tal, já veio com cheiro, quase, ainda bem preservado, colorido. Aí, mandei, mandei, vou telecinar, fiz a montagem dele com a minha marca, hoje, Rio Preto em Foco. E ele está prontíssimo, está aí, nós vamos ver em primeira mão. Que bacana, hein? 30 anos perdido. 30 anos perdido. É um filme que é muito denso. É um filme que pode passar no mundo inteiro, se você pensar, pode passar no mundo. Claro que tem ali a fala americana e a fala alemã, quer dizer, depende, mas a legenda está em português. Está legendado, né? Inédito também. Tirando o festival... Nunca mais, eu nunca mais tinha visto, nunca mais. Então, o rolinho está lá, eu preservei, mas ele está com cheiro, porque ele acontece isso. Mas preservou o colorido, isso foi uma câmera, porque eu acho que ele ficou fechado, então ele preservou o colorido. Vocês vão ver imagens aí, de Berlim, que a câmera tremendo, porque a pessoa era... Amador, né? Amador, né? Amador, e é exatamente o que eu queria, mostrar o Império Alívio. Então, acho que a gente vai, o pessoal em casa vai gostar. Vamos conferir, então, esse breu aí do Fernando Marques, inédito na televisão brasileira e exclusivo aqui para a TV Câmara. Vamos lá. Amador, né? Amador, né? E nós queremos, que vocês, jovens e jovens, 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 jo O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?